Você sabia que espremer espinhas deixa a pele machucada? Pois é, olha só, o Deixa Eu Te Contar de hoje, que é o quadro aqui do programa Bond, mas esse quadro faz o maior sucesso, né? Vai trazer aí essa curiosidade. E a gente vai conferir agora. Rodô! Bom dia, Stefane, e a você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Eu Te Contar. Deixa Eu Te Contar. Oferecimento Rabel e Cosméticos. Aqui você brilha. Revendedor exclusivo SBH Cosméticos. Espremer espinhas deixa a pele manchada? Espremer espinhas pode parecer uma solução rápida para se livrar dessas visitantes indesejadas do rosto. Mas cuidado, essa prática pode deixar manchas permanentes na pele. Quando você espreme uma espinha, está basicamente forçando a saída do pus, bactérias e cebo, o que pode causar uma inflamação ainda maior na área afetada. Assim, ao romper as paredes do folículo, a inflamação se espalha pelos tecidos próximos, aumentando a vermelhidão e o inchaço. Ao usar as mãos e as unhas para espremer uma espinha, você pode piorar a situação. Isso porque as unhas podem ter bactérias que, ao entrar em contato com a pele, aumentam a inflamação e o risco de infecção. Além disso, o ato de espremer cravos e espinhas pode danificar o colágeno da pele, levando à informação de cicatrizes e manchas escuras, conhecidas como hiperpigmentação pós-inflamatória. Essas manchas podem ser persistentes e difíceis de tratar, exigindo cuidados específicos e, em alguns casos, intervenções dermatológicas para serem amenizadas. Portanto, a recomendação é clara, evite espremer espinhas. Em vez disso, prefira adotar uma rotina de cuidados com a pele, incluindo limpeza, hidratação e proteção solar. E você aí de casa, tem o costume de espremer espinhas? Deixa eu te contar. Oferecimento Rabel e Cosméticos. Aqui você brilha. Revendedor exclusivo SBH Cosméticos. Olha, pura verdade isso aí que a Marina Romero falou pra gente, viu? Esse negócio de espremer espinha realmente deixa as manchinhas no rosto. E é sempre bom a gente procurar, então, o dermatologista, tá? E também procurar por produtos de qualidade.